Fala galera, serem bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou apresentar pra vocês, muita gente pediu na live e vou trazer aqui pro canal, é como mandar loots, galera, pra quem não sabe o loots é uma forma de monetizar a stream né, de ganhar dinheiro e os próprios inscritos ajudam, né, ajudam o stream a ganhar dinheiro que é gratuito, entendeu você manda, todo mundo pode mandar, é só basta ter só um navegador, pode ser via celular ou navegador do computador no computador é melhor, mas o celular também dá, beleza, e quando você manda mensagem, o loots paga o stream, entendeu em 15 minutos você pode mandar mensagem, porém, essa mensagem só pode ser enviada quando o stream estiver on tanto no youtube, tanto no twitch, beleza, e o stream também tem que estar abalitado, entendeu mas é muito fácil, é muito simples e ajuda demais, ajuda muito, principalmente eu vou deixar os links na descrição link de criar a conta, minha tweet e o link também pra você enviar loots pra mim quando você quiser, quando eu estiver online, beleza online é muito simples, vou deixar o link na descrição de criar a conta, você chega nesse link, clica em sua conta basta ter um e-mail, beleza, confirma o e-mail, faz a conta ok, normal, simples, muito simples eu não vou nem explicar aqui não, só vou deixar o link, aí você clica em sua conta, beleza, depois de conta criada, você vai vir na minha twitch ou na twitch do seu streamer, né, e geralmente quem tem o loots habilitado, deixa o comando no chat, é o comando exclamação loots quando você escreve exclamação loots, quer dizer, e aparece esse link, quer dizer que seu streamer, ele tá habilitado loots então você clica nesse link, quer aparecer, né, esse que é o comando exclamação loots, clica no link, vai aparecer a tela e vai aparecer a aba de mensagem quando o streamer, quando o streamer estiver offline, vai aparecer esse desenho aqui, ó, entendeu se ele estiver offline, vai aparecer esse desenho aqui, então você não pode enviar mensagem quando ele está offline só quando estiver online, entendeu, em 15 e 15 minutos eu vou fazer uma demonstração pra vocês, aí vocês olham direitinho e não tem erro é, é só chegar, criar a conta, fazer o passo a passo e fazer o passo a passo e enviar o loots, beleza vamos lá, vamos fazer a demonstração, beleza, aqui ó, agora tá habilitado o loots, tá vendo aí você manda qualquer mensagem, fala bosta, manda qualquer mensagem que vai aparecer ao vivo clica em tip e pronto, enviou o loots, você pode enviar o loots a cada 15 minutos por cada computador, por cada IP, chama todo mundo pra enviar o loots pro seu stream, me ajudar obrigado pelo like, obrigado por se inscrever no canal, tamo junto, é nóis no whatsapp tá aí na descrição, beleza, tamo no whatsapp, se quem quiser entrar em contato comigo tamo junto, é nóis, falow